Filho, mas tenha certeza Que o sacrifício da distância É pra não deixar falta o pão na mesa Essa é a hora que o pai chora e o filho não vê Cada KM rodado acumula a saudade Que eu tô de você Mas se Deus quiser daqui a pouco eu chego E abraço você A minha ausência Você é o homem da casa Cuida bem da sua mãe Enquanto eu tô na estrada A minha ausência Seja o dediente Faça a sua parte que eu faço a mim E Deus cuida da gente E Deus cuida da gente E Deus cuida da gente